Olá galerinha do Youtube, aqui é o Leonardo e hoje galera eu vou ensinar pra vocês galera a como fazer essa bolinha aqui aparecer ó, essa bolinha aqui ó, bolinha branca Vocês entram aqui nas configurações Deixa eu mostrar pra vocês aqui ó, nas configurações Vocês entram Ou vocês vêm aqui Ou vocês vêm aqui ó Ó galera, vocês vêm aqui Ou vocês vêm aqui Que vai ter uma configuraçãozinha Clica Galera, vocês vão ser mandados pra cá Ó, aí você clica sobre telefone Sobre O telefone né Sobre o telefone, sobre o tablet E daí galera, vocês vão clicar bem aqui E vão Descer até a gente aqui Clica Vai, clica dez vezes galera Dez vezes Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Mas galera E tá ali ó É porque eu já tenho ó Eu já tenho essa bolinha E daí vocês Saem Entram de volta Daí vocês vão vim aqui Vão procurando Até encontrar Um botão Aqui ó Mostrar toques Vocês vão clicar aqui ó Ó Aqui ó Agora não vai mais aparecer E agora vai aparecer Daí vocês Clicam Em Botar toques Toques né Em botar toques E pronto galera Vocês já Vão ter essa bolinha Essa bolinha aqui Essa bolinha aqui ó Mas então galera Esse foi o vídeo E fui